Vamos lá rapaziada, eu tô aqui de volta com dicas de química pra você. Você que tá com saudade, voltei! Vamos falar hoje de substâncias. Vamos focar diretamente em substâncias simples e compostas. As substâncias simples são substâncias que são sempre formadas pelo mesmo elemento químico. Então cabeça de porco, fica a dica aí, vamos lá. Olha, ou substâncias na forma metálica, como ferro sólido, prata sólido, coado sólido e todas as substâncias que fazem ligação metálica são substâncias simples e também aquelas substâncias que realizam ligação com os mesmos elementos. Mas agora, comparando com as substâncias compostas, as substâncias compostas são substâncias formadas a partir de ligações de elementos diferentes. Então, dica fácil, dica eliminada. Até a próxima!